Saúde! Você vai acabar com o pacote de bolacha. Já está acabando. Vou atacar a boca a bola. Você vai acabar com o pacote de bolacha, você vai acabar com o pacote de bolacha. Você vai acabar com o pacote de bolacha, você vai acabar com o pacote de bolacha.